Música Há 30 anos foi iniciada a rede de bibliotecas públicas em Portugal, o que constituiu um grande sucesso nacional no plano da infraestruturação cultural. Dez anos depois foi iniciada a rede de bibliotecas públicas escolares. Estas bibliotecas têm vindo a constituir um fantástico recurso educativo e um instrumento de promoção das várias literacias. Não só promovendo o gosto pela leitura, não só promovendo o gosto pelo acesso às mais diversas informações associadas ao universo curricular, mas também promovendo o gosto pela leitura e promovendo o acesso às novas tecnologias da informação e da comunicação. Diz a experiência e justamente fundamentam os estudos que o acesso às bibliotecas escolares por parte dos professores e dos alunos e designadamente o trabalho colaborativo entre os professores, designadamente das áreas de formação humanística, conduzem ao aumento do sucesso escolar. Isto é uma razão, entre muitas outras, para dizer que esta rede constituiu um verdadeiro sucesso nacional. A ligação entre as bibliotecas públicas e as bibliotecas escolares são também uma importante área em que se tem dado um grande avanço e um grande impulso, incluindo o trabalho colaborativo entre os professores, as bibliotecárias e os bibliotecários e os profissionais das bibliotecas públicas municipais. Legenda Adriana Zanotto